Música Vamos então as nossas fofocas dos famosos Música Programa, programa, programa Mistura digital Nhenhenhen Nhenhenhen No programa Mistura Digital Fofoca dos Famosos Nhenhenhen Nhenhenhen Começando então as nossas fofocas dos famosos Eliana fica no Brasil e diz que não deixará os domingos do SBT Diz ela aí satisfeita Eliana se posicionou e afastou os rumores de que estivesse com planos de mudança para os Estados Unidos Por meio da sua assessoria de imprensa A apresentadora do SBT enviou uma comunicação aí Música E garantiu estar satisfeita com seu programa A Eliana não está se programando para sair do Brasil Ela ama seu país e sua família está aqui Não é verdade que ela queira deixar a grade de domingo Música E se transferir para a segunda Eliana está muito feliz e na paz Afirmou MC Rebeca nega a Fair com Anitta Não estamos ficando Parem de comentar isso Bissexual assumida Para a família Fãs Anitta foi apontada como a Fair da funkeira MC Rebeca Segundo o comunista A comunista né Fábia Oliveira Do jornal O Dia As duas teriam engatado um romance desde março E foram vistas juntas no camarim de um show Realizado recentemente pela poderosa em Itaborai No Rio de Janeiro Neste sábado Rebeca afastou de vez os rumores de romance com a dona do álbum Kisses Música Que está promovendo shows na Angola Quero deixar uma coisa bem clara aqui Eu sempre fui fã de Anitta Sempre foi um sonho meu assistir ao show dela Nós temos um amigo em comum Música Foi incrível, maravilhoso Mas estamos espalhando uma coisa que não é verdade Estão aí né Espalhando uma coisa que não é verdade A gente não está ficando Não estamos nos relacionando Afirma então aí MC Rebeca Música 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 Ivete Sangalo revela novo filho e surpreende os internautas Ivete Sangalo surpreendeu os seus seguidores ao revelar um novo filho Em uma publicação feita em seu story no Instagram Ela publicou fotos do pequeno Rocky Filho caçula da apresentadora Regina Cazé, a quem ela se referiu como filho Música 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 Existem uns amores que são de outras existências Roque é um desses amores Te amo demais meu filho lindo Você É um cara que faz toda a diferença nas nossas vidas Presente lindo de Deus Te amo infinito Feliz aniversário escreveu ela Amém De Ivete A irmã de Roque Música Para melhor Em todos os sentidos Escreveu ela em sua publicação Música 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 Revivendo o pesadelo A modelo e apresentadora Ana Rickman Está sendo perseguida e ameaçada na web Mais uma vez Alexandre Correia Marido da loira Publicou um pedido De ajuda em seu Instagram Ele diz então Pessoal peço a atenção de todos vocês Pois novamente De maneira covarde A Ana Rickman está sendo ameaçada Por esse cidadão Que se diz Eguinaldo Santos Silva Sua conduta na rede social Tem sido idêntica A atitude de Rodrigo de Pádua O que nos causou pânico E nos deixou Em total estado de alerta Novamente Música 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 Diz então aí Alexandre Para quem não se lembra Em maio de 2016 Rodrigo de Pádua Invadiu o quarto De um hotel Onde a apresentadora Estava hospedada Segundo a família Era fanático Por Ana Durante a invasão Rodrigo foi morto Por Gustavo Correia Cunhado de Ana Em 2018 O empresário Foi julgado E absolvido Da acusação De homicídio Cuso Tá então Mais uma vez Ana Rickman Sendo ameaçada Nas redes sociais E o salário Há 36 anos Há 36 anos no SBT Ivo Manda É muito conhecido Por suas participações Hilarias Nas pegadinhas Exibidas na emissora SBT Recentemente Ivo contou Para o blog Leo Dias Que possui um grande Apreço Por O patrão Silvio Santos E pelo trabalho Porém nem tudo São flores Na vida do ator Questionado sobre Seu salário Ele contou Sem revelar A quantia Que as pessoas Ficaram chateadas Ao saber Quanto ganha por mês O astro Ainda afirmou Que o amor Pelo que faz É primordial Para seguir adiante Meu salário É de cair Para trás Se você souber Vai ficar chateado Mas eu faço Por amor Quando você Se apaixona Por alguma coisa Não tem jeito Disse então Ivo Landa Há 36 anos No SBT Vamos então aí Os resultados Do Troféu Imprensa 2019 A premiação Que elegeu Os maiores Artistas E melhores E também Programa de televisão De 2008 Foi um sucesso Exibido no domingo Dia 28 de abril O evento Premiou vários Ícones da TV Incluindo artistas Globais Que ao contrário Da edição anterior Do evento Foram liberados Para ninguém Na premiação Confira os vencedores Da premiação Cantora Troféu Imprensa Anitta Troféu Internet Marília Mendonça Revelação Troféu Imprensa Rebeca Bravanel Troféu Internet Rebeca Bravanel Programa humorístico Troféu Imprensa Zorra Troféu Internet A Praça é Nossa Programa de auditório Troféu Imprensa Zorra E Troféu Internet A Praça é Nossa Programa de auditório Troféu Imprensa Programa Silvio Santos E Troféu Internet Também Programa Silvio Santos Novela Troféu Imprensa O Outro Lado do Pagaíso Troféu Internet Segundo Sol Programa de entrevistas Troféu Imprensa Lady Night E De Noite E Troféu Internet De Noite Ator Troféu Imprensa Claes Suede E Troféu Internet Nicolas Prates Animador Ou Apresentador de TV Troféu Imprensa Silvio Santos E Troféu Internet Silvio Santos Dupla Sertaneja Troféu Imprensa Zeneto e Cristiano E Troféu Internet Zeneto e Cristiano Atriz Troféu Imprensa Adriana Esteves Esteves, né? E Troféu Internet Sofia Valverde Apresentador Ou Apresentadora De Telejornal Troféu Imprensa Sandra Anenberg E Troféu Internet Também Sandra Anenberg Programa de TV Troféu Imprensa Conexão Repórter E Troféu Internet Fantástico Jornal de TV Troféu Insta Jornal Nacional E Troféu Internet Também Jornal Nacional Animadora Ou Apresentadora De TV Troféu Imprensa Eliana E Troféu Internet Também Eliana Cantor Revelação Troféu Imprensa Luan Santana E Troféu Internet Gustavo Lima Esses aí então os premiados no Troféu Imprensa 2019 2019 Música 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 Grazi Massafega agradece o discurso de Bial no BBB 5. Ela dizem que foi importante. A atriz Grazi Massafega logo irá comemorar 15 anos de carreira. Em entrevista ao Conversa com Bial, a atriz falou sobre a importância do discurso feito pelo apresentador durante o BBB 5, a edição em qual ela saiu vice-campeã. Você não tem noção do quanto você foi importante para essa caminhada do que foram aquelas palavras que você me disse. Criou dentro de mim uma força motora tão maior para conquistar os meus sonhos que eu também não tinha noção, declarou Grazi, deixando Pedro Bial emocionado. Neymar assume erro após agredir torcedor. Após a derrota do time parente, Germain na Copa de França, o jogador Neymar se irritou com os comentários de um torcedor que estava na arquibancada e partiu para a agressão. O jogador disse que ele e seus companheiros de time foram xingados por um rapaz e então acabou dando um soco no rosto do torcedor. Em sua rede social, Neymar assumiu a culpa do ocorrido. Estou errado, estou. Mas ninguém tem sangue de barata, declarou o jogador nas redes sociais. Essas então foram as nossas fofoca dos famosos. Legenda Adriana Zanotto